Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio ao vivo o Marcos Henrique Ferreira. Ele é especialista em inteligência artificial e como a inteligência artificial está entrando de vez na nossa vida. E é isso que nós queremos saber dele, até que ponto essa inteligência, essa IA vai interferir na nossa vida. Principalmente falando de vagas de emprego, cargos e muitas outras coisas. Mas a gente vai focar na questão imobiliária. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Como é que você está? Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado, Jordevar, por me receber aqui. Por falar desse assunto, como você apresentou aquela imagem no começo ali de Goiânia, está num momento quente. Esse assunto também é muito quente dentro da área de tecnologia, inteligência artificial e como que ela vai adequar ou emergir dentro dos empregos nos próximos meses e anos. Antes da gente entrar no mercado imobiliário, eu queria até que você falasse sobre isso. De que forma? Porque ela já chegou. De que forma ela está interferindo, por exemplo, nos empregos mundo afora? Para você ter noção, a nossa empresa hoje trabalha com especificamente treinamento e criação de inteligências artificiais para empreendedores e microempreendedores. Nós temos mais de 170 IAs em operação no Brasil, em 16 estados. Então, para você ver que isso já é uma realidade para muitas pessoas. Os atendimentos que antigamente eram feitos por bots já estão sendo substituídos por IA, onde você tem uma conversa fluida e as pessoas entendem aquilo como uma relação quase que humana. Uma vez que a IA não precisa de um chat regrado que nós falamos, não precisa de um fluxograma lógico. Você pode perguntar qualquer coisa e dentro do treinamento ela te responde o que precisar naquele sentido. Vamos dar um exemplo clássico? Você trabalha com o mercado imobiliário, entre outras coisas. Como é que funciona no mercado imobiliário? Bom, você tem o primeiro atendimento. O mercado imobiliário distingue um pouco de outros mercados porque ele tem uma jornada de compra um pouco mais longa. Mas você tem o primeiro atendimento, que as pessoas querem saber basicamente coisas simples. Onde o imóvel é localizado, como que ele está posicionado ali naquele sentido de preço e todas essas questões. Então, isso, a inteligência artificial já está automaticamente. Eu quero saber da área de lazer, por exemplo, o tamanho do apartamento, tudo? Fotos, áreas de lazer, tudo pode ser enviado para você por WhatsApp como se você estivesse literalmente conversando com uma pessoa ali em tempo real. Duas horas da manhã, no final de semana, enfim, não importa. Muito rápida a resposta? A resposta, em máximo 15 segundos, você tem ela no seu celular e como se você estivesse conversando com uma pessoa realmente... Mas de que forma eu posso ter acesso a essas informações? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Assim como a gente entra em contato com o WhatsApp para um empreendimento, um corretor vai dar aquelas primeiras informações, uma inteligência artificial vai informar para você naquele sentido. Por exemplo, você até citou uma situação, às vezes a gente tem um empreendimento imobiliário com o mesmo nome aqui em Goiás e outro lá em Recife. Se a gente entrar nos tradicionais, o GPT, por exemplo, ele pode trazer o de lá para cá, não é específico. Porque essa inteligência artificial do GPT, ela é conectada também online, então ela está na internet. Esses que nós fazemos, eles são ligados e direcionados para um treinamento específico. Então, na incorporadora, se tem um empreendimento com o nome X, vai ser só aquele empreendimento que vai ser levado para a população. Agora, no WhatsApp é muito específico, não é isso? Até onde vai esse primeiro contato, depois quando entra a pessoa humana? Você tem o primeiro contato, ele é estabelecido conforme a regra do negócio. Então, hoje nós conseguimos, por exemplo, condicionar esse chat a falar, quando chegar no momento de visita do stand, eu quero que faça o transbordo para um humano. E aí, automaticamente, isso já vai para o WhatsApp do humano que vai dar continuidade no atendimento. O chat hoje, principalmente a IA, que nós temos treinado, ela vai até o momento de agendamento, que aí dali para frente você tem que ter um... Ali é olho no olho, é um negócio, né? Por enquanto sim, Jordê Vá, eu posso assim... Você acha que vai substituir isso também? Eu creio que sim. A gente pode pegar que as tecnologias, elas vão tendo uma aceitação e a gente vai incorporando ela no nosso dia a dia. Antigamente, por exemplo, a gente pode ter como exemplo, você perguntar um local. E aí, você saía perguntando de pessoa em pessoa como que fazia para chegar ali. Hoje, você pergunta para o Waze ou para o Google Maps e ele vai te dar essa resposta. Então, hoje, nós passamos a confiar muito mais na tecnologia do Google Maps e do Waze do que necessariamente de uma pessoa que está ali fazendo. Bom, como é que vai ficar, então, a profissão do corretor de imóveis? Bom, com certeza não vai ficar como está. Então, isso a gente já tem que ter a noção de que o corretor vai ter que se reinventar. Uma vez que o corretor que está entrando no mercado acha, se ele achar que é passar informações para as pessoas, esse corretor já vai estar para trás. Ele não vai ser mais necessário, porque é impossível você competir com uma inteligência artificial. É como se você tivesse do seu lado um gênio com memória fotográfica, te falando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo o que você quiser saber com isenção de emoção naquela situação. Então, assim, o corretor que simplesmente quer passar informações, esse não vai ser mais consultado. Isso é vantajoso para quem? Isso é vantajoso para os proprietários de imóveis e para as pessoas que realmente querem o resultado. As pessoas que buscam o mercado imobiliário, muitas vezes elas estão querendo o resultado que advém do mercado imobiliário e não necessariamente o contato e a comunicação com o corretor. Claro que atualmente você precisa de um corretor para você gerar segurança, para você ter oportunidades vindas até você. Mas uma vez que você tem as oportunidades na palma da mão do seu celular, isso pode vir a ser questionado. E aí são próximos passos, Ordevar. É porque eu sempre falo assim, porque na verdade a gente trata a tecnologia como um negócio mais frio, né? E o contato com o corretor é aquela questão de negociação, de convencimento, de apontar algumas situações que são mais vantajosas. Isso não se perde? Tudo isso pode ser praticado ou ser replicado em algoritmos. Então, todas essas questões, elas podem vir a ser transferidas. Hoje a gente está vendo inteligências artificiais integradas no WhatsApp, mas já existem, e quando a gente vai em feiras de inovação, a gente já vê outros mercados trazendo essas inteligências artificiais para humanoides. Por exemplo? Por exemplo, em... Bom, para falar sobre emoção. Humanoides que cuidam de pessoas. Então, para casas de repouso, para lugares que as pessoas estão ali precisando de um aconchego, as pessoas já estão colocando hospitais de grandes centros, já estão testando humanoides para ficarem do lado dessas pessoas, reconhecendo a voz, reconhecendo as batidas do coração, e aí automaticamente colocando condições para que a pessoa se sinta melhor. Então, estão transferindo a emoção, e as pessoas estão incorporando essas emoções. Você falou transferindo a emoção, mas até que ponto esse humanoide tem essa emoção? Ele tem, na verdade, a condição de replicar essas emoções. A emoção, ela sempre vai ser do ser humano, mas a gente transfere. A emoção que a gente transfere para um bichinho de estimação, a gente vai poder transferir para um objeto, para uma pessoa, uma IA, que está inteligentemente falando tudo aquilo que a gente quer, na forma que a gente quer, e nos confortando nos momentos que a gente precisa. As IAs, elas são mais poderosas do que a gente imagina. Então, é quase como se fosse, as pessoas, elas estão andando na praia, e muitas estão negando o oceano. Uma inteligência artificial é um oceano de informação que vai vir por aí, e vai mudar tudo. Como é que está o mundo? Quais setores estão utilizando mais a inteligência artificial? Todos os setores estão utilizando a inteligência artificial. O que aconteceu é que, no final de 2022, a inteligência, ela se expandiu para o mundo, através do chat GPT, como você bem disse, no começo da nossa, não sei se foi na entrevista, ou se foi um pouquinho antes, mas, e isso foi um alvoroço no mundo. Foi a tecnologia que mais teve adesão, de forma mais rápida, até então. No ano de 2023, nós começamos a entender essa tecnologia, e como ela poderia se adequar para o mercado. Em 2024, começaram os primeiros movimentos para adequação no dia a dia das rotinas empresariais. Hoje, se a gente pegar hoje, atualmente, na China, por exemplo, que é onde tem a aderência mais rápida de tecnologia, já existem fábricas que são chamadas dark factories. Ou seja, são fábricas que trabalham 100% em inteligência artificial, produzindo celulares no escuro, 24 horas por dia, sem uma pessoa sequer fazendo aquele movimento. Então, isso é só através de IA. Reconhecimento por aproximação, reconhecimento pela rede neural das IAs. Marcos, como é que vão ficar os empregos a partir disso? Vão ser readequados. Eu acho que a grande pergunta, Jordevá, é assim, o que a gente entende como emprego hoje, nos foi colocado por uma revolução industrial. A revolução industrial, ela precisava de movimentos repetitivos de seres humanos que têm potencialidades e capacidades para fazer muito mais. Então, se a gente pegar e entender emprego como movimentos repetitivos, que a pessoa não aguenta chegar na segunda, que já está pensando na sexta, isso não é feito para o humano. Então, esses empregos, eles vão ser substituídos por inteligências que são comportamentais e não emocionais e emotivas que podem fazer aquilo de forma contínua. Mas quais os setores, por exemplo, que a inteligência artificial está chegando com mais força? Como eu disse, todos os setores, hoje, as inteligências artificiais estão chegando com muita força no primeiro atendimento. Porém, esse primeiro atendimento, se for num setor de venda muito rápida, consegue ir até o fim. Num setor onde a venda é um pouco mais trabalhada, que é o setor imobiliário, por exemplo, ela vai até um pedaço. Ela vai na qualificação do lead. Ela vai na qualificação do cliente para ver e entender se aquele cliente realmente está pronto para aquele produto. Eu não sei se eu posso comparar isso, porque, na verdade, eu vou citar um problema. Que é exatamente... Vamos pegar o operador de telefonia, você quer cancelar, por exemplo, um contrato e aquele negócio de digitar 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai até você chegar onde você queria. É uma demora enorme, não é isso? Sem dúvida. Como é que você avalia isso? Bom, a gente pode falar sobre um mundo mais futurista um pouco ou a gente pode falar sobre uma adequação que está acontecendo agora. Se a gente for... Vamos assim, vamos por essa forma mais de adequação. A adequação que está tendo agora, essas operadoras vão trabalhar por IA. Então, esses atendimentos robotizados, esses chats regrados que nós temos, vão ser substituídos por inteligências artificiais. Para a gente, como consumidor, vai ser muito mais simples você ir até o fim daquele processo, porque, por lógica, aquilo já vai estar plugado, não só num banco de dados, mas também estar plugado em todo o sistema e procedimentos da operadora. Você, com um comando de voz, você já consegue fazer todo aquele movimento. Eu quero que... rescindir o contrato, já vai direto. Já vai direto. Tem aquela sequência Luca. Exatamente, porque uma IA é como se fosse um humano atendendo. Só que, imagina assim, hoje nós conseguimos já fazer um teste de estresse de termos 800 atendimentos simultâneos com uma IA. Uma IA atendendo 800 pessoas de forma individualizada dentro de um procedimento que nós treinamos. Então, imagina isso dentro de uma operadora. Você conseguiria fazer com que um atendente te seguisse até o final do fluxo. Isso é o movimento de agora. Agora, um movimento futuro, a gente pode ter consideração do seguinte. Cada um de nós, como nós temos a nossa rede social, cada um de nós teremos a nossa IA. Então, nós podemos colocar a nossa IA para conversar com outras IAs que vão fazer os procedimentos que a gente quiser. É uma forma de nós fazermos coisas sem estarmos fisicamente presentes. Certo. Que legal. Que assunto interessante. Marcos Henrique Ferreira, especialista em inteligência artificial. Quero te agradecer pela participação aqui. Seja bem-vindo, sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado do assunto. Se quiserem, assim, sigam-me nas redes sociais. Pode falar as redes. Pode falar as redes. AcelerionOficial, corretora.ai, especialista.ai. São três redes sociais para vocês aí interagirem com a gente e com esse mundo de inteligência artificial para vocês colocarem para o negócio de vocês. Espero que esses assuntos tenham deixado vocês ansiosos por mais novidades que estão vindo por aí e estão vindo de forma muito rápida. Não vamos negar o oceano. O oceano está aí. A gente está na praia. Vamos olhar para ele e encarar de frente e adequar para ver como que a gente pode colocar isso de forma positiva. Tá certo. Olha, vamos seguindo.